Segundo secretário, eleito e forçado, vereador Adelino Abaix. Bom dia a todos, senhor presidente, quero agradecer a Deus e agradecer meus amigos, meus familiares e levantaram cedo, com certeza ontem não ficaram tarde, como morando, mas vieram de tão distante, senhor prefeito, 45 quilômetros para fazer essa homenagem a mim. Então, muito obrigado a vocês, vocês são muito amigos, muito obrigado a vocês. Senhor presidente, eu sou preto dois anos nessa casa e quero aqui deixar um agradecimento a todos os amigos que me atendem de uma forma carinhosa, acolhedora especial, meu amigo em geral, que foi o paizão da nossa casa, aqui, muito obrigado a vocês, foi um amigo que me orientou, que me ajudou, os demais companheiros, eu acompanhei algumas sessões antes de estar vereador, e vim com essa casa, nos mandatos anteriores, algumas atribuações, e eu fico muito feliz de ter um grupo de amigos tão maravilhosos que eu vou ter nessa casa. Então, eu quero aqui deixar um grande agradecimento aos vereadores, que nesse ano que se inicia, nesse segundo ano, que não vai ser nada fácil, nem para nós vereadores, nem para o nosso prefeito, vão encontrar muitas dificuldades, mas, como sempre, quando a dificuldade chega, os vereadores se unem, vão aqui ao executivo, e sempre a gente consegue ajudar a população. Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer meus amigos, meus familiares, que deixaram de estar hoje, continuando a paz, e só usando a água aí, e vieram aqui, nessa homenagem, para muitos pode ser simples, mas, para mim, tem um grande significado. Quero aqui, do fundo do coração, agradecer a todos, desejar um feliz amor a todos. Obrigada!